Nos últimos vídeos temos estado a falar sobre metodologias de validação de um formulário. Mecanismos que nos permitem controlar basicamente aquilo que o utilizador introduz para que quando é chegado o momento, como é o caso deste vídeo, e enviar um e-mail, o que vai acontecer é que nós temos que ter a certeza que temos os dados todos necessários para enviar essa mensagem. Tradicionalmente o que acontece nos sites institucionais, como é o caso deste, embora tenha este aspecto visual muito retardado, vamos lhe chamar assim, o que acontece é que estes formulários, tradicionalmente quando clicamos em enviar mensagem, enviam um e-mail com estes campos, os dados destes campos que preenchemos aqui, para uma conta de e-mail da empresa em que está. Ora, eu quero vos chamar a atenção neste vídeo para um aspecto, ou para vários aspectos fundamentais relacionados com o envio de e-mails. O PHP tem uma função para enviar e-mails. Se vocês procurarem por PHP-mail, vão encontrar então aqui a descrição da função mais comum, mais tradicional do PHP, que é a função mail. E é uma função já concebida dentro do PHP, como é óbvio, e que basicamente necessita de três parâmetros obrigatórios. Um que é o to, que significa enviar a mensagem para, isto portanto vai levar o endereço de e-mail aqui, o subject, que é o assunto do e-mail, e depois o próprio corpo da mensagem. Esta mensagem é enviada então com esta função. Esta função vai depois ter aqui um conjunto de informação adicional por causa dos extras, isto é, nós podemos adicionar headers e um conjunto de outras informações mais específicas, mas enviando naquela função os três parâmetros, o endereço de e-mail, o assunto e a mensagem, nós vamos ter então aqui um return da função. Esta função mail retorna verdadeiro se o e-mail foi enviado com sucesso. Se por alguma razão interna do servidor o e-mail não for enviado com sucesso, ele retorna falso. O que é que isto significa? Que nós conseguimos verificar se de facto o e-mail foi enviado com sucesso ou não. Há, no entanto, aqui alguns detalhes funcionais que é importante destacar. Antes de avançarmos aqui para o desenvolvimento, como vocês vão ter a ocasião de verificar o envio do e-mail, é relativamente simples. E temos do nosso lado, inclusive, o nosso sistema do Laragon, para quem está a utilizar o Laragon, que tem um conjunto de funcionalidades que nos permitem, entre aspas, receber o nosso e-mail. Ora, como é que eu vou explicar isto? Bom, se vocês forem aqui às preferências do Laragon, vocês deverão olhar aqui para o Mail Catcher. E o Mail Catcher tem que estar aqui enabled. E basicamente o que é que esta função aqui, quando está ativa, faz? Quando o Mail, a função Mail, é chamada, o Laragon vai apresentar o e-mail gerado com alguma informação dentro de uma janelinha. Ok? E, portanto, a janelinha vai estar a ser apresentada durante 3 segundos e, portanto, vocês aqui vão ter mais ou menos uma versão simulada do envio do e-mail. Tem depois aqui o sendmail, se nós quiséssemos aqui especificar algumas informações para enviar para um e-mail real. No entanto, aqui esta função é mais que suficiente para perceber se o sistema está ou não está a funcionar corretamente. Há, contudo, aqui um outro aspecto que é importante referir. É que, eventualmente, na maior parte dos casos, este código que nós vamos escrever neste vídeo não irá funcionar corretamente quando vocês colocarem a vossa aplicação num servidor web real e não num ambiente destes de desenvolvimento. E porquê que eu estou a referir isto? Porque muitas empresas que detêm serviços de hospedagem de websites desativaram a função do PHP para envio de e-mails. Então, isso cria um certo problema, porque vocês vão ver aqui neste vídeo um mecanismo de envio de e-mails muito simples que depois, aplicado num servidor, corre o risco de não funcionar. Para isso, nós iremos ter que encontrar uma alternativa e, num dos próximos vídeos, eu irei explicar como é que vocês podem recorrer a uma biblioteca externa. Neste caso, é um script externo que se chama PHP Mailer, no qual nós, através da configuração de uma conta de e-mail nossa, podemos depois enviar um e-mail. É a mesma coisa que dizer, ok, eu não consigo enviar um e-mail através das ferramentas que tenho, então vou usar, por exemplo, um e-mail do Gmail, ou do Hotmail, ou de um outro serviço qualquer, para enviar o e-mail por essa via. Bom, mas vamos aqui então ver como é que isto funciona e vamos fazer aqui as nossas experiências. Neste momento temos aqui o nosso formulário e eu vou deixar aqui a documentação aberta apenas para vermos isto. Qual é a assinatura desta função? E o que é que eu quero dizer com a assinatura desta função? Sempre que vocês consultam a documentação do PHP, vou encontrar o nome da função, vou encontrar aqui as versões nas quais esta função está disponível e, portanto, nós estamos a usar o PHP 7. Ela está disponível no PHP 7. E aqui na descrição vamos ter aquilo que se designa pela assinatura. Temos aqui depois a informação muito genérica a dizer que envia um e-mail. A assinatura é o nome da função e depois, entre parênteses, os parâmetros que são usados nesta função. E eu chamo uma particular atenção para estes parâmetros que têm um parênteses reto. Porquê? Porque eles são opcionais. Então significa que o to, o subject e o message são obrigatórios. Todos os outros podem ou não existir dentro da nossa função. E aqui, a seguir aos dois pontos, vocês têm qual é o tipo de valor que é devolvido por esta função. Já o vimos aqui, é um valor booleano. Isto significa que, ao executar aquela função, se por algum motivo a função não conseguir enviar o e-mail, então ela vai devolver falso. Caso contrário, se ela conseguir enviar o e-mail, ela vai devolver verdadeiro e nós podemos utilizar essa informação para apresentar uma mensagem a dizer, por exemplo, a sua mensagem foi enviada com sucesso ou, caso dê falso, nós podemos apresentar a informação a dizer olha, aconteceu um problema, infelizmente a sua mensagem não pode ser entregue. Então vamos ver aqui, muito rapidamente, o que é que vai acontecer. Nós precisamos aqui desta assinatura. Algumas vezes é muito comum fazer-se isso. Isto é, copiarmos aqui, basicamente, este conjunto de informações e colar no nosso código e depois fazer as alterações. Há aqui um conjunto de informações que não são compatíveis com o código de PHP. Mas, de qualquer das formas, se nós recorremos aqui ao nosso Visual Studio, se eu colocar aqui, mail, vocês vão verificar que ele tem o Intel License exatamente com a mesma informação. Então, quando eu abrir aqui o parênteses, ele já me está a perguntar para quem é que vai ser enviado o e-mail? Ora, para quem é que vai ser enviado este e-mail? Bom, em primeiro lugar, temos que ter atenção que este e-mail só será enviado se não existir um erro. Então, eu vou dizer o seguinte. Se não existir um erro, eu vou querer enviar o meu e-mail. Então, vamos colocar aqui, neste caso, a chaveta aqui deste lado. Ok? Não é assim. É assim. Vamos aqui olhar. Ok? E é o que dá a trabalhar com o Mac e com o Windows ao mesmo tempo. E, portanto, nós temos aqui, então, a informação. Se o erro estiver vazio, então vai ser enviado um e-mail. Bom, o que acontece aqui é um detalhe também que é importante ressalvar. É que as variáveis e-mail, assunto e mensagem só existem dentro deste bloco de código. Chama-se a isto o escopo das variáveis. O que é que significa isto? Como elas estão a ser criadas aqui dentro, assim que este bloco deixa de ser executado, elas deixam de existir. Ora, neste caso, como se não existir erro, esta porção de código nunca chega a ser utilizada, então significa que nós não vamos ter conhecimento dentro deste bloco da existência destas variáveis que aqui estão. Então, o que eu vou fazer é muito simplesmente o seguinte. Eu vou copiar tudo isto que aqui está e vou colocar aqui fora. Porquê? Porque, estando ultrapassadas as primeiras validações, que são estas que aqui estão, significa que, chegado aqui, eu tenho um e-mail, tenho um assunto e tenho uma mensagem. A partir daqui eu estou apenas a verificar se o e-mail é válido ou não. E, conseguindo, se o e-mail for inválido, eu vou apresentar uma mensagem de erro. E não vou enviar o e-mail porque eu estou a perguntar se existe algum erro. Ora, se esta informação aqui for validada no sentido de dizer que o e-mail é inválido, o erro não está vazio. Então, vamos aqui colocar o envio do e-mail da seguinte forma. Mail. E, neste caso, estas três variáveis que aqui estão são conhecidas aqui dentro. Então, eu posso colocar simplesmente e-mail, assunto e mensagem. O que é que isto significa, na prática, dizer que eu estou a obedecer a esta assinatura que aqui está? String to, isto é, um texto para, e, portanto, texto é o tipo de variável que aqui está, e, neste caso, eu estou a dizer que é o to, é o endereço de e-mail indicado. Depois, o subject, que é o assunto, e, finalmente, então, a mensagem do meu e-mail, que aqui está. Tal como tive a ocasião de referir e nós de verificarmos também na documentação do PHP, nós podemos guardar o valor que resulta aqui do envio do e-mail. Nós podemos simplesmente executar isto desta forma, mas podemos guardar numa variável, por exemplo, resultado é igual a mail send. O que vai acontecer, então, é que a função vai ser executada, vai enviar o e-mail, e o resultado desta função, que é um valor booleano, verdadeiro ou falso, vai ser guardado no resultado, para que eu depois possa perguntar qualquer coisa do género. If resultado, isto é, se for verdadeiro o facto de eu ter enviado um e-mail com sucesso, eu posso simplesmente dizer aqui é com sucesso, apenas para ver se está a funcionar corretamente, caso contrário, e reparem que dentro deste if eu estou simplesmente a perguntar se o resultado for verdadeiro, eu não necessito sequer de colocar aqui igual a true, não é necessário, porque se ele for verdadeiro dá este código, caso contrário, vai dar o echo erro. Ok? Vamos então fazer aqui o nosso teste, e vamos verificar o comportamento do Laragon nesta nossa experiência. Eu vou clicar aqui um e-mail, obviamente o endereço de e-mail que não existe, tranquilo, vou colocar aqui o assunto, vou colocar o meu assunto, e agora vamos colocar aqui o texto do meu e-mail. Vamos clicar em enviar mensagem, e reparem o que aconteceu aqui, o Laragon apresentou aqui uma pequena caixa dizendo o meu assunto, view e-mail, open mail dear. Ok? E como podem verificar ali, também apareceu sucesso, o que é que significa? Significa que aquela mensagem foi enviada com sucesso, e portanto o resultado, isto é, esta variável resultado, recebeu um valor true. Ora, como podem observar, a caixinha foi embora, desapareceu, como é que nós podemos verificar o que é que aconteceu neste caso? Bom, nós vamos aqui abrir o nosso Laragon, ok? Nós podemos fazê-lo por aqui, ok? Poderíamos clicar aqui se o tivermos aberto, e se vocês forem aqui às definições dele, isto é, clicando com o botão direito do mouse, vocês vão ter aqui, então, no PHP, algumas opções relacionadas com o Mail Catcher e Mail Sender, ok? E no Mail Catcher, vocês têm a possibilidade de ver o último e-mail enviado. Então, quando eu clico aqui, nós temos a possibilidade de abrir aqui este pequeno bloco de notas, é o bloco de notas do Windows, neste caso, e que nos vai dizer que foi enviada uma mensagem para este endereço, cujo assunto foi este, e cujo texto foi este que aqui está. E esta é uma pequenina simulação do envio do e-mail. Existe também a possibilidade de vocês chegarem aqui, irem aqui ao e-mail catcher e abrir a pasta do vosso e-mail. Eu depois irei explicar no próximo vídeo como é que os e-mails funcionam num servidor real. Eles, na prática, são todos fecheiros de texto. Como vocês podem observar aqui no caminho, dentro da pasta Laragon, dentro da pasta bin e dentro da pasta sendmail, existe uma pasta chamada output. E dentro desta pasta output nós temos as mensagens, cada uma das mensagens que são enviadas. E se nós formos aqui fazer um duplo clique, neste caso concreto, é guardado pelo Laragon um texto que é apenas uma simulação do e-mail. Na realidade, o que acontece num servidor web é que um e-mail, ou o corpo de um texto de um e-mail, é substancialmente maior. Porquê? Porque nós podemos ter HTML dentro de um e-mail, nós podemos, nós vamos ter com certeza depois headers do e-mail, isto é, um conjunto de informações que tem a data do envio do e-mail, o sistema de codificação, quem enviou, para quem enviou, horas, datas, etc, etc. Muita informação, mas isso nós iremos ver mais para a frente. Não é um conteúdo que neste momento seja muito importante para vocês perceberem, ok? Então, nós temos aqui esta possibilidade de facto do Laragon nos facilitar esta vida na simulação. se eu agora tentar aqui colocar aqui um outro assunto, outro assunto, e colocar aqui um texto qualquer, e clicar novamente em enviar mensagem, mais uma vez vai aparecer aqui esta janelinha, se eu quiser aqui clicar no View e-mail, ele vai abrir a mesma, o mesmo bloco de notas para nós vermos ali a informação, ou então tinham ali, não sei se deu para ver, vocês viram, podem puxar um bocadinho atrás o vídeo, e veem que há ali também o link para poderem abrir automaticamente a caixa onde estão estas mensagens, que é esta caixa que aqui está, e reparem, cá está cada um dos e-mails a ser guardado aqui, de uma forma muito simples, tem aqui e-mail, tem a data, do dia em que é enviado, portanto, 2020-01-25, e depois as horas, às 16h-29-25, às 16h-26-29, e por aí fora, ok? Bom, está feita esta experiência, no próximo vídeo eu vou-vos mostrar, então, algumas informações adicionais sobre a metodologia que vocês devem sempre utilizar para garantir que, do lado do vosso servidor, quando vocês colocarem a vossa aplicação online, vocês vão ter, quase certeza absoluta, mais sucesso no envio dos e-mails, porque o envio dos e-mails, por vezes, cria imensas dores de cabeça nos programadores.